Nothing more for you Eu continuo aqui na Musiva hoje no dia do show desses caras aqui que são feras Marcaram época aí nos anos 2000 e a gente fica muito feliz de estar entrevistando aqui pela primeira vez aqui em Cuiabá Pela primeira vez aqui na Musiva, uma casa de show maravilhosa, Cassino, salve, salve, Cassino Queria que você apresentasse a rapaziada aí, Jamie Boa noite, galera, aqui o Ian Duarte, ao meu lado o Fer Cassini e nós somos o Cassino, prazer estar com vocês Cara, eu queria que você contasse a história do Cassino, como que surgiu aí, vocês três aí, formaram esse grupo maravilhoso aí E nesse estouro que deu no ano 2000, né, que todo mundo curtia suas músicas Olha, o Cassino começou de uma forma muito inusitada Ian e eu, a gente se reuniu em 2003 pra fazer um projeto de estúdio Esse projeto começou a mandar umas músicas pros DJs, pras trilhas de novela E só em 2005 nós conseguimos emplacar uma música, ou seja, dois anos trabalhando aí arduamente, né Ian? É E depois surgiu essa figura que nós convidamos pra estar aí com a gente, fazendo os vocais E aí eu passo a palavra aos meus colegas, pra eles acabarem de contar essa história bonita aí Ian, deixa eu te perguntar uma coisa, já que vocês começaram esse projeto aí Vocês acham que é muito difícil a gente agregar esse produto de vocês hoje, no meio dessa rapaziada jovem? Porque meu programa tem 20 anos, e eu sou muito assim, aqui é muito voltado pro sertanejo, né? Inclusive grandes artistas são meus amigos, pessoal O Jorge, do Jorge Matheus, o Zaneto Cristiano O Cristiano Araújo era um cara que saía de minha casa, a carreira solo dele foi feita toda aqui E a gente vê que hoje essa rapaziada jovem, nada contra o estilo que eles curtem, entendeu? Mas é a letra da música, né? Desse funk proibidão que entrou com força e tudo mais E a gente tá fazendo um movimento aqui em Cuiabá, muito forte, e no estado de Mato Grosso Pra gente tentar colocar dentro desse músico pra uma rapaziada mais jovem Eu tô vendo que tem muitos jovens aí Como é que vocês estão trabalhando isso fora do eixo Rio e São Paulo? Os DJs vivem reciclando o trabalho do cassino, né? Todo mundo quer fazer um remix E a Kangaroo era uma música sorteada Porque ela tem aquele apelo popular É aquela coisa muito summer, eletro hits, muito verão Muita festa, porque o cassino é muita festa E é isso, os DJs cada vez reciclando mais as músicas do cassino Inclusive lembrar que a Kangaroo já virou MTG e já virou pisadinha E tem versão em português Ela vive se reciclando, é impressionante, cara Tem uma coisa também, por exemplo O fato do cassino ter virado um meme Eles trouxeram um público que não viveu o nosso auge Que foi esse começo do 2005 e tal em diante E por exemplo, recentemente mesmo eu tava num evento Tipo, um menino de 9 anos falando assim Cara, o meme do cassino é o meme que eu mais gosto Eu até mandei o vídeo pra eles Então assim, acabou que o cassino com o meme Automaticamente buscou um novo público que a gente não tinha Então assim, a gente tá E eles agora lançando músicas novas e tal Então assim, tá mantendo o projeto ainda em evidência A gente fez um show na Laroca, em São Paulo Numa festa onde deu sold out, assim, 5 mil pessoas A gente viu que o projeto ainda tá muito vivo A gente viu ali, tipo, pessoas que estavam indo com os pais Que curtiram o Sama Eletro Hit com os pais E hoje estão numa idade de poder ir pra uma festa E gente mais nova Então assim, o cassino pega todas as gerações O DJ aqui, os mais veteranos, chama de Midback É, Midback, você tá até comentando comigo ali Agora eu vou muito numa casa em São Paulo Chamada The History, do Iraí Campos E dias atrás, no Réveillon deles Foi com o Réveillon, o aniversário da The History Foi o W que tava aqui semana passada Aqui em Cuiabá E fizeram um shows aqui Como é que as suas apresentações nesse lugar? Tem a Toco também, eles fazem, relembrando a Toco Lá em São Paulo, né? Como é que é esses projetos? Vocês estão sempre marcando presença? A gente tá indo onde estão sendo Rolando os convites, né? Mas assim, a gente tá fazendo uma turnê Essa turnê que eu tô, é uma turnê de despedida minha Porque a gente tá fazendo alguns shows A gente se reuniu há pouco tempo Porque o projeto tava só seguindo com o Ian e com o Fábio E aí a gente, no momento desse A gente se reuniu pra fazer dois shows No final do ano passado E aí a gente entendeu que ainda tinha um apelo Falei assim, pô, vamos estender pra uma turnê e tal E aí a gente estendeu E a gente decidiu gravar uma música junto Pra celebrar essa volta E durante a gravação a gente falou assim Cara, vamos fazer uma turnê de despedida Porque os fãs querem isso E merecem E merecem Mas então você vai seguir carreira só agora? Vou seguir carreira cristã Eu me converti E aí eu vou seguir um outro caminho agora E a gente super respeita O Luciano também, né? Então, a gente ficou super orgulhoso aqui do Fer E a gente respeita muito Vai dar todo o apoio Tanto que eu vou estar produzindo o primeiro single dele Agora em janeiro E o Cassinão continua firme e forte na estrada E aí vai lançar um concurso Pra poder ter um novo vocalista Como é que vai fazer depois? Olha, não, porque o Cassino na verdade Ele vai ter Vai estar convidando outros vocalistas Pra estar sempre fazendo esse rodízio Participação E não só vocalistas cantando em inglês, tá galera? Então é muito importante dizer O Cassino sempre foi um projeto Que sempre teve um pé muito No apelo popular Circulou por vários programas populares O Leão, Gilberto Barros No Super Pop E agora mais do que nunca A gente quer O cara, por exemplo, do Pânico Você está vendo Ah, Cassinão! Então aguarda só o nosso show Tiago Morgado Rogério Morgado O Rogério, ele faz parte Ele faz uma participação A decisão que a gente teve De fazer essa turnê Foi justamente quando a gente Foi convidado pra uma festa da energia Que foi a experiência 2000 E ali a gente falou Cara, vamos fazer então essa turnê E a gente até convidou ele Mas ele estava com alguns outros compromissos Não deu pra ele ir Mas ele estava presente lá no telão Esse cara tem uma energia bacana Eu gosto muito do trabalho dele Todos ali são feras, né? Mas ele também é um dos feras ali Rapaziada, quero dizer pra vocês Como eu falei Meu programa tem 20 anos Então é um prazer muito grande Estar entrevistando vocês Eu sou dessa época Eu sou dessa época Tempo de música boa Como é a música do Cassino Não é essas porcarias Que a gente fica ouvindo por aí Hoje em dia, não Que, porra, brincadeira Essa agruzada de hoje em dia Vou te falar Se você tiver sentindo a oportunidade De conhecer a música Como foi na época do Cassino Até a formação profissional Sua, qualificação Seria outra A mentalidade ia mudar Eles estão conhecendo É, eu vou conhecer 2025 é o ano que a gente está sentindo Que está entrando aí Uma fanpage Existe muito esse público Por isso que eu falo direto com ele Então galera Cassinão na cabeça 2025 a gente vem com muita novidade aí Pode esperar Galera, quero que você deixe a primeira sua mensagem Pra galera que está assistindo o programa Agora em casa Todo o estado de Mato Grosso aí Que curte vocês E quem não curte vai curtir hoje Que nós vamos rolar tudo E vamos gravar tudo E vamos colocar pra galera Então, se você não conhece o Caicão Se você não conhece o Caicão Olha lá o Caicão Se você não conhece o Cassinão Você vai conhecer Em 2025 Vem com muita novidade por aí E você vai ficar ligadinho no programa dele Exato Programa Variedade Galera, o Cassino está aí Pra levar alegria a todo o Brasil Com certeza A gente se encontra em vários locais Aí do 2025 E vai Cassinão É isso aí É isso aí Valeu galera Obrigado aí pelo apoio Sigam o programa E em breve vai ter mais novidades aí do Cassino E boa sorte pra você E boa sorte pra você na sua carreira gospel Meu parceiro E eu continuo aqui com esses caras que são feras Marcou época no ano dos 2000 Mas é sucesso porque eu falo A música ela é atemporal Tem gente que fala A música é flashback Que de velho Que velho A música é flashback A música não é só a música flashback Pessoal não curte até hoje A música é boa não Pessoal não curte até hoje o John Lennon Não curte os Beatles Não fala Michael Jackson que está vivo Não sei o que O Waze Então o que acontece A música é atemporal Só que música boa é essa aqui Né? Essas porcarias que vocês ouvem por aí Cassino marcando presença aqui na Muziba Um, dois, dois, três Vai Cassinão! Aê! Tá bonito demais, Cuiabá! Tá bonito demais, Cuiabá!